Estou preparado? Você tem certeza? Você não está preparado. Para esse, o nosso Resumo da Semana. É, que a semana foi puta, a gente nem pensou em olhar os dias, né? Por quê? Mas tem aqui no nome do resumo, porque eu não sei de qual dia, qual dia foi a semana. Ah, foi de dia 20 e pouquinhos ao 20 e pouquinhos. Verdade, 20 e pouquinhos ao 20 e pouquinhos de novembro é a última semana de novembro de 2014. Você achou que a gente ia chegar até aqui? Não. Quer dizer, eu, pessoalmente, eu achei que ia morrer no passado, então é... Mas, basicamente, o ano acabou. O ano, no que tudo importa, acabou. Foda-se tudo, tchau. E como vocês vão notar nas nossas notícias, o mundo também desencadou já do ano. Tipo, foda-se, não tem mais notícias. Agora, basicamente, a gente vai estar aqui sempre mais preparos para conteúdo de fim de ano, aqueles vídeos de jogos que escaparam, escapuliram, pensar em algumas coisas mais para entreter do que informar. Deixa eu falar para você, eu sempre informo em quanto eu entretenho. Sem infotenimento, sempre. Eu sou sempre em infotenimento. E... é isso. Notícias. Acabou, não, esse é o resumo. Acabou, é, não tem notícia. Não, tem sim. A notícia, provavelmente, a principal notícia da semana também é que, devido a todos os bugs que rolaram no Assassin's Creed Unity, a Ubisoft... Aliás, todo mundo que tem o jogo recebeu um e-mail do CEO da Ubisoft. Ah, é? É, eu não lembro qual é o nome do cara agora, puta... Não é o WizGimo. Não, não, não é o Gimo. O Gimo é... O e-mail dele não é um e-mail, é um dedal. Eu não sei porque eu fiz essa referência, mas, enfim, recebeu um e-mail avisando que se você tem Assassin's Creed Unity, e se você comprou o Season Pass, melhor ainda, você se fodeu mais, mas também vai ganhar um jogo de graça. E os jogos são bons. São bons. Eu sinto um monte. A gente não tá falando de coisinha pequena que a Ubisoft lançou há três anos. The Crew. Nem que saiu ainda. Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Black Flag, Rayman Legends, ou Just Dance 2015. Ou seja, se você comprou o Season Pass de Assassin's Creed Unity e está puto o caralho da 4, os caras falam, não, não, calma aí, relaxa, você vai ganhar esse jogo aqui. Porque, afinal de contas, a gente sabe que tá uma merda aquilo lá, então joga isso aqui que tá melhor. Mas não adianta você pensar, beleza, eu vou comprar o Season Pass agora e aí ganhar esse jogo. Porque o Season Pass não tá mais à venda. É só pra quem já tinha comprado antes ou tinha comprado as edições do jogo que vêm com o Season Pass. Mas o que eles estão fazendo pra todo mundo é que o primeiro DLC de Unity vai ser de graça a todos. Dead Kings? Acho que é isso, Dead Kings. Não tem data de lançamento pra ele ainda. E se você odiou o jogo, isso é por consola. Afinal, eu odiei o jogo, então tá aqui um pouco mais do jogo de graça. Não é a melhor coisa do mundo. Mas, vai que? O DLC é incrível. Mas pelo menos eles assumiram, tipo, a Nintendo tá uma bosta, sabe? É, mas grande merda. É, eu sei, mas enfim, é menos ruim, saca? Porque, cara, esse mundo é um lugar difícil. Próxima notícia, Dark Souls 2 ganhará uma nova versão no ano que vem, exatamente para novas gerações e também para as antigas. Cara, que notícia confusa. É uma coisa de um embolado. Vai ter a nova versão que tem o... alguma coisa of the first scene. É o nome... Em vez de eles darem só remastered, eles deram um subtítulo diferente para o jogo. É. Essa versão do jogo vai ser para Playstation 4, Xbox One e PC com DirectX 11. E aí ele vai ter gráficos melhores, apesar de que ainda não falaram exatamente o que são esses gráficos, se vão ser que nem naqueles primeiros vídeos de Dark Souls 2 que tinham uns efeitos de iluminação bem mais legais que o jogo final acabou tendo. Ele vai ter uma descrição melhor de itens, ele vai ter mais inimigos, ele vai ter mais NPCs e ele vai ter também a possibilidade de você jogar acho que seis pessoas e invadirem os mundos ao mesmo tempo. No entanto, se você não tem um console da nova geração ou se o PC não aguenta DirectX 11, algumas dessas coisas, sendo ela os novos inimigos, NPCs e os... e a descrição de itens melhoradas também vão aparecer nas versões antigas com uma atualização gratuita. É mais ou menos isso. Você falou também na parte que se você quiser comprar para as versões antigas... Também vai vir porque esse pacote vem com os três DLCs. Então, caso você não tenha nenhum DLC, você pode comprar esse jogo novo e dar muito mais dinheiro para o FumSopher do que se você comprasse só uma versão usada do jogo antigo e comprasse os DLCs depois. Caralho, nem eu entendi. Escutando você de novo, para mim é ainda bizarro. Mas tudo bem. A próxima notícia é The Longest Journey agora está disponível para iOS. Sim, essa é fresquinha. Acabou de... Acabou de acontecer. É, basicamente o The Longest Journey é um point and click lançado em 2000. Ele agora tem para... É 99, se não me engano. 2000. Eu acabei de olhar. É? É, novembro de 2000. Porque eu estou jogando ele e vai aparecer lá de 99. Mas tudo bem. Talvez ele tenha começado, sabe, a parte de 99. Ele foi lançado em novembro de 2000. A não ser que as wikis que eu tenho lá não estejam erradas. Pode ser. Mas, de qualquer jeito, faz tempo. E ele é um ótimo point and click da Funkon do Ragnar Thornton que agora está... Ele lançou aquele MMO que acabou dando meio errado o... Você lembra? Não. Secret World. Ah, porra! Sim, eu tentei jogar. Não consegui. Não, eu gosto. Mas agora ele está fazendo Dreamfall Chapters que é basicamente o terceiro jogo da série Longest Journey. A continuação foi o Dreamfall The Longest Journey. Foi para Kickstarter, né? Sim, ele foi financiado para o Kickstarter e já saiu o primeiro episódio. Está para meio sair o segundo. The Longest Journey é um point and click muito, muito legal. E nessa versão para iOS de acordo com a descrição que tem lá na página eles têm controles modificados para obviamente funcionarem com dispositivos de tela de toque. E ele também tem um sistema de dicas porque alguns dos puzzles de Longest Journey são bem complicados, bem, bem difíceis. Eu na verdade estou jogando há 5 ou 6 anos esse jogo e não terminei até hoje. Eu não estou há 5 ou 6 anos mas eu estou bem no comecinho mas o jogo já é impressionante eu joguei mais ou menos umas 2 horas e meia 3 horas e a construção de personagens e o diálogo já é melhor que tudo que tem hoje em dia. É bizarro. E ele é muito bom em construir personagens femininas. Sim, sim. Porque muitos jogos tem dificuldade disso até hoje. É incrível. E a próxima notícia e última notícia dessa semana. Sim, não aconteceu nada. Metal Gear Online será mostrado no The Game Awards. Sim. Que acontece hoje. Hoje é o Game Awards. Ah, não, desculpa. É dezembro. É, viajei. Ufa, ainda bem. Semana que vem. É, semana que vem. Ok. Metal Gear Online apareceu pela primeira vez no Metal Gear Solid 3 Subsistence mas acho que todo mundo conhece mais por conta do Metal Gear 4, né? Que vinha... Era uma coisa bizarra. Você baixava via torrent o jogo. É? Dentro do próprio jogo. Isso eu não lembrava. É. Eu sempre achei uma porcaria um multiplayer de Metal Gear 4. É bizarro. Ah, existem algumas pessoas que têm boas lembranças. Eu achava horrível. A minha boa lembrança é que eu nunca consegui jogar. Ah, é? Eu jogava um pouco e... Caía. Ah, não. Eu não tinha problema de lag. É só que eu nunca achei que os controles de Metal Gear 4 são particularmente bons em geral e especialmente para a ação. Então, quando você tira toda a parte de narrativa e personagens e só bota a ação era... Por que eu não estou jogando Call of Duty 4? Porque você tem que ser a pessoa, né? Vai aparecer, então, para o Metal Gear 5 Phantom Pain. Ele vai ter um componente online e a gente vai saber mais sobre ele no The Game Awards. E ao contrário do resto do mundo, o Overloader não parou essa semana. A gente fez coisa para caralho, sério. Não foi tanto assim. Não, a gente fez coisa para caralho. Vai vendo, se liga, ó. Análise de Assassin's Creed Unit. Está no ar, vai lá. Está no ar. Análise de This War of Mine. Também parece muito legal. Análise de Super Smash Bros para Wii U. Que é bem legal também. Que você fez. A gente jogou. A gente não tem só análise, a gente tem o Shuffle e ainda a íntegra da nossa transmissão ao vivo que voltou finalmente. É, a gente teve alguns problemas técnicos, alguns engasgos. A gente, em relação ao Audio, especificamente, a gente vai estar arrumando para a semana que vem. E a gente também vai estar fazendo um teste nessa próxima semana tentando fazer a transmissão via YouTube. Porque, como a gente ainda não conseguiu liberar as opções de qualidade do Twitch, mesmo baixando o nosso pitch rate para ficar no máximo 720p para ter ainda HD e mais não 1080 e a conexão do pessoal cooperar, muitas pessoas ainda tem problemas. Então, a gente vai testar pelo YouTube para ver se a gente consegue ter melhores resultados. E falando em vídeos, a gente tem mais coisas em vídeo. Por exemplo, temos os nossos Shuffles que a gente também fez uma cacetada. Shuffle de Assassin's Creed Unity, Shuffle de Never Alone, Shuffle de Super Smash Bros para Wii U, como dito, Shuffle de Dragon Age Inquisition, Inquisition, E isso é só o Shuffle da porção single player. O Shuffle da porção multiplayer ainda vai ao ar. Que, ó, aquilo está estranho, né? É. E são esses Shuffles? Não, é, os Shuffles sim. E agora nós temos também outros conteúdos especiais. Por exemplo, o Diário da Elite está em seu terceiro episódio. Quarto. Quarto episódio, desculpa. São cinco no total, são cinco no total, quarto episódio, As Aventuras do Comandante Nix em Elite Dangerous. E temos também os nossos podcasts, Mothercheap e bilheteria saíram essa semana. Mothercheap a gente falou bastante de Assassin's Creed, Super Smash Bros, This War of Mine, e Far Cry 4. E What a Cartoon Show. É? Uhum. Ok, bilheteria. Nós falamos de, nossa, isso eu não faço a menor ideia, a gente falou. Bilheteria, a gente teve convidado especial, Giovanna Penati. Verdade, ela estava lá. Sim, eu falei de Jogos Vorazes, você falou de VHS, a gente falou sobre as padrecinhas de Beverly Hills. É verdade. E rememoramos sobre o anos 80 em geral. Eu não gosto do anos 80. Eu adoro o anos 80. Pois é. E além disso, também temos os 31 games que saiu essa semana que é sobre Warcraft 3. Uhum. Tá legal. Tá legal. É verdade. E isso foi o resumo da semana, desta semana, do Overloader. Acesse o overloader.com.br para mais notícias. O siga no Facebook barra Overloader ou no Twitter que é arroba Overloader BR no final. Junte-se a discussão. O novo sabre de Star Wars é uma merda ou é legal? Você decide. Ele não é novo. Ele é novo. Não, já apareceu outras vezes. Não nos filmes. Daquele negocinho assim? É. Não nos filmes. Eu duvido. E é assim. Eu juro por Deus. Eu odeio o universo estendido de Star Wars. É, pois é. Mas não tem Jaja Binks. O que eu acho uma pena.